E o que são os personagens? Então, eu acho que existe também uma admiração por eu estar fazendo um outro personagem completamente diferente. Eu acho que isso foi a meu favor. Por isso que eu vou aproveitar que não é toda hora que a gente tem uma mulher, e vocês vão conhecer o outro lado de Marieta Severo, que é uma mulher rara nos tempos de hoje que conseguiu se realizar como mulher, como mãe, como profissional, como cidadã. Ela é muito culta, ela é muito correta, e ela é uma referência no nosso meio. Ela é admirada também por isso, e é bom que vocês saibam, e é importante, não só como talento. Por isso que eu queria saber, viu, mulher, com toda essa experiência, como é que você vê o país hoje? O brasileiro, o cidadão brasileiro, a sociedade está mais atenta não só em distinguir o ator do personagem, mas também com relação a esse país que aqui, na verdade, a única coisa que é organizada no Brasil é o crime. Porque falta estrutura para tudo, falta a seriedade. Então, começa essa coisa do Brasil ter o país da corrupção, o país da crise, o país do desemprego, e aí cada um fica com uma preocupação cada vez maior, e vira, para muita gente, o país da desesperança. Qual é a tua análise disso? Não, eu sou sempre otimista. Não acho que nós sejamos o país da desesperança, não. Eu acho que o país caminhou muito nesses últimos anos, eu acho que nós estamos numa crise, sim, a gente tem que prestar atenção, sim, já estivemos em outras, estamos numa que tem uma tensão muito grande para sair dela, mas, para mim, Faustão, tem uma coisa que é muito importante, assim, durante a minha vida toda, que me notou muito, que é a chamada inclusão social, a chamada luta contra a desigualdade. É claro que eu sei que a gente tem que estar com uma economia equilibrada para isso tudo continuar acontecendo. Mas a gente teve muito isso nos últimos anos, então, isso, para mim, particularmente, isso fala a minha alma. Economia é uma coisa muito, uns números, umas coisas que a gente não entende direito, né? Faz um ajuste fiscal, faz não sei o quê. O povo só sabe que o salário termina e o mês continua. É, o povo sabe que vai no supermercado e que não está bom. Isso é concreto. E é concreto também você diminuir a desigualdade social. Isso, para mim, é um ponto que me fala muito, 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 de uma maneira muito determinante, né? Agora, que a gente está numa crise, que a gente tem que sair dela e tudo, com certeza. Mas a gente já teve outras e já saiu, a gente vai sair. O país com tantas qualidades, né? Tem que ter força para virar os outros, né? Essa é a varinha que está severa, Moreira. Que vai ficar mais...